O que é um logradouro? Caso você tenha ido preencher alguma ficha, algum cadastro e se deparou com esta informação e ficou na dúvida, se liga no vídeo que esse vídeo é para você. Devido a palavra logradouro não ser muito utilizada pelos brasileiros, na hora que ela aparece aí numa ficha ou num cadastro, acaba gerando muitas dúvidas na galera aí. Então para isso, vamos ver o que é um logradouro. Para simplificar, existe dois tipos de logradouro, logradouro público e logradouro privado. Os logradoures públicos, aqui no exemplo, são praças, ruas, avenidas, que podem ser acessadas por todo cidadão. E aos logradoures privados, são como, por exemplo, condomínios, onde só algumas pessoas podem ter acesso com autorização. Os correios são um exemplo de empresa brasileira que usa em seus sistemas a palavra logradouro. Neste caso específico dos correios, eles utilizam a palavra logradouro como um complemento, ou seja, uma informação a mais para que facilite a entrega. Ou seja, você vai preencher todos os seus dados corretamente, o nome da rua, o nome do bairro, o número da sua casa. E na sequência, vai ter a opção de lagradouro. Nesta opção, você vai colocar algum lugar que facilite a localização da sua casa. Algo que fique próximo à sua casa, como por exemplo, uma praça, uma creche, uma escola. Agora, caso você vá preencher uma ficha ou um cadastro e se depare com a palavra logradouro, podemos ter duas situações. Caso a ficha ou o cadastro que você for preencher tiver como o dos correios, que tem o endereço, o número da rua, o bairro, e na sequência a palavra logradouro, nesta situação, a palavra logradouro vai ficar só como um complemento a mais. Ou seja, após o seu endereço, uma informação a mais. Agora, aqui na segunda situação, caso você for preencher uma ficha ou um cadastro e tenha somente na ficha a palavra logradouro, nesta parte, você vai colocar o seu endereço completo. Observe que já nessa segunda opção, ela está de forma principal, onde é a única questão que vai informar o seu endereço completo. Então, agora ficou bem mais fácil de você preencher o seu cadastro e a sua ficha. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.